O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de alimentos. Nosso setor agropecuário representa 22,5% do produto interno bruto e emprega 37% da força de trabalho do país. A produção de carne, por exemplo, tem 6,7 milhões de pessoas trabalhando e é um setor que investe, ganha produtividade e garante qualidade. Nos últimos 40 anos, a produção de carne bovina cresceu 4 vezes, a de carne suína quase 5 vezes e a produção de carne de frango aumentou cerca de 23 vezes. Tecnologia, sustentabilidade e qualidade tornaram a carne mais acessível aos brasileiros. Em 1974, o quilo do frango equivalia a 16 reais. Hoje, o valor médio do frango é de 6 reais o quilo. O consumo de carne de frango por brasileiro saltou de 4 quilos por ano em 1970 para 44 quilos por ano atualmente. Outro ponto positivo da produção brasileira de carne é que ela ocorre por todo o país. Os números da carne bovina, suína e de frango cresceram em todas as regiões e geraram milhares de novos empregos. Foi com o empenho conjunto de produtores, trabalhadores e empresas que a carne brasileira ganhou espaço em mais de 100 mercados internacionais, superando os critérios sanitários mais rigorosos e garantindo a qualidade do produto nacional. Carne brasileira. Pode confiar! O que é 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 o que